Hello, minhas tchutchucas, tudo bem? No vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês como vocês podem estar ganhando dinheiro pensando em quem? Em recém-nascido, mês-versário, tá? Fazendo esta faixinha aqui na meia de seda da arte com meia e com as fitas e ama também, tá bom? Basta ter essas rendinhas, use o que você tem dentro da sua casa, tá? Para você estar oferecendo para as suas clientes porque, gente, o que mais tem na face da terra é o que? Criança, tá? Então espero que vocês gostem, use sua imaginação, sua criatividade Lembrando, se quiser botar pérolas também vai ficar maravilhoso Isso aqui é só mais uma dica, tá? Espero que vocês gostem, já deixe seu like aí e dá uma curtidinha Me segue? Fui, vambora Ó, não vamos precisar de muita coisa não, hein? É pouca coisa, olha isso aqui, ó Pouca coisa, vambora Primeiro passo, a gente vai estar trabalhando com a fita número 9 da yama, tá? Se eu não me engano essa daqui é 1, 2, 3, tá? Ai, Janaína, você lembra da cor, Janaína? Eu lembro, vamos precisar de 6 pedacinhos 6 pedacinhos de 6,5 Ou, perdão, 7,5 aqui 7,5, tá? 6 pedacinhos de 7,5 Então, 6 não, Jana 5, gente, desculpa 1, 2, 3, 4, 5 de 7,5, tá? Não sei de onde eu tirei esse 6, mas tudo bem Olha como é que é simples Vamos pegar Primeiro, eu começo assim, ó Eu dobro a fita E vou selando Tem que ter cuidado Pra não deixar a peça escura, tá? Então, tome bastante cuidado Isso aqui vai ajudar Ela ficar bem marcadinha Então, você vai fazer isso dos dois lados Ó E sempre apertando, tá? Isso aqui é mamão com açúcar, hein, gente? Uma pecinha dessa daqui Você pode estar cobrando de 15 a 20 reais Depende Tá bom? Já deixei logo o valor Pra depois não ficarem perguntando Vem aqui, ó Bota o biquinho de pato Bem no meio Centralizado, tá? E esse processo eu vou fazer com todas elas Todas as 5 Aliás, no caso, agora as 4 Esse processo de dar uma queimadinha, tá? Ele auxilia bastante na hora de estar fazendo essa pecinha Agora, presta atenção na hora do fechamento Nós vamos deixar um centímetro, tá? De uma pra outra Assim, não precisa É, tipo Deixar aquele um centímetro cravado, não, tá? Você tem que olhar aqui Quanto mais você fechar Menor ela vai ficar, tá? Então, a gente vai botar aqui Deixa eu só conferir um centímetro mesmo Mesmo Já não é tudo, tá? De mate O linguajé é ótimo Peraí Até na hora de fazer o negócio Deixa eu puxar mais um pouquinho Que eu tenho que prestar atenção aqui em cima também, tá? Vou pegar o número 2 que é mais certinho Ah, um centímetro, tá? Tá ótimo Segurou Vem com a tua Teu alfinete Janaina, bota o alfinete aqui em cima Pelo amor de Deus Ó A gente tenta ser chique Mas eu não consigo, gente Queria fazer um negócio bonitinho Ó Tá vendo? Botou aqui Agora pego o outro Sobrepõe Nossa Chiquérrimo Sobrepõe Eu vou no olhômetro mesmo Eu vou me baseando mais por aqui por cima Tá? A gente vai botando tudo bonitinho Ó Com o alfinetezinho Pego a outra Faço isso Olha aqui em cima Porque aqui é o importante do treco todo Vamos no alfinete Não, logicamente Porque outras coisas também são importantes, né, gente Não é só essa parte de cima Tá vendo? Ele tá ficando retinho Mas se der uma escorregada A gente vai lá e conserta Tá? Essa parte Quando a gente vai fechar A virada pra gente aqui Ok? Pronto Passa a passo Sem parar o vídeo E ela vai ficar desta forma aqui Desse formato Agora, meninas Na hora da costura Tá? Essa parte aqui vai ter que ficar Né? Tá? Porque essa parte É a parte de fora Aquela parte É a parte de dentro Eu vou virar a pecinha E vou começar a costurar Deixa eu pegar essa daqui Eu vou Eu tenho sempre que pegar E as pontas, tá? Eu vou começar por aqui Ó Eu posso dar ponto pequeno Tá? Essas horas assim Toma cuidado Porque a linha acaba embolando Porque tem o bico de pato Tem esse treco aqui Entendeu? Então, assim Tem que ter paciência Ó Vou pegar também, ó Essa parte aqui de trás Esse biquinho Ah, mas Janaína O ponto tá Tá diferente um do outro Não tem problema O importante é pegar o bico Tá? O negócio é segurar Poderia tacar cola Poderia Poderia Tá? Mas Ai, gente Eu prefiro fazer assim Ó Tá vendo? Já dei um espaço maior Mas pelo menos Peguei o bico aqui Ó Aí eu já vou me desfazendo Porque isso aqui Acaba te atrapalhando Ó Eu sei que tem um bico aqui Ó Eu venho aqui Tem pontas, né? No caso Vou fazendo isso Ó Aqui também, ó Tá vendo? É aleatório, gente Só mais isso aqui Não vai aparecer Ó Olha esse bicão aqui, ó Aqui atrás Que maravilha, gente Vou pegar também Esse bico aqui Ó Olha como é que a linha Vai te atrapalhando, né? Agora eu venho aqui, ó Peguei meu bico aqui atrás Pego meu bico aqui na frente E assim a gente vai fazendo, ó Tem o bico aqui também Então eu já metulei aqui a agulha Deixa eu tirar isso aqui Deixa eu tirar isso aqui Gente, é Eu vou deixar nos comentários Tá? Onde vocês podem estar vendo As fitas da Yama Aqui, ó Mais bico aqui atrás Calma aí Deixa eu tirar aqui Vou deixar tudo nos comentários Vou deixar tudo nos comentários Ó Prendi esse bico aqui Sendo que eu tenho esse bico aqui também, ó Pego o bico aqui Tem uma outra forma de se costurar também, tá, gente? Mas eu não vou fazer agora, não Vou fazer no finalzinho pra vocês verem, ó Vou pegar esse bico aqui também Lembrando que eu vou costurando, mas eu vou olhando também a parte de trás Pra não deixar nada solto Já não é que pontos são esses? Não tem problema, pode dar ponto assim também Ó, vou chegar mais pra cá Gente, tá vendo música de caipira na minha cabeça Ih, também pode fazer também chapéu Chapéuzinho, ó Se a sua filha for sinhazinha Isso aqui também serve Pronto, já Já deu o que tinha que dar aqui, filha? O que é que houve? Eu, hein? Ó, eu sei que aqui tem bico Por isso que eu fiz o ponto aqui, ó Ó Isso aqui é pra segurar mesmo Olha esse biquinho aqui Então, eu prendo todos os bicos Vou tirar aqui Hum, só vou coisar esse aqui, ó Deixa eu botar aqui atrás Pronto Ó Ele vai ficar desta forma aqui Tá vendo aqui, ó No começo eu deixei esse espaço E aqui também eu vou deixar esse espaço Agora a gente também tem que prestar atenção Na hora de fechar a coroa Tá? A gente vai ter que fazer o segmento Ó Pra cá Então Essa parte aqui ao invés de entrar Pra cá, pra baixo Ela vem aqui para cima Outro processo também cabeludo Então aqui, ó Então aqui, ó Deixei um espacinho Tem que botar direitinho Vamos lá Ó, novinha Um, um, um Novinha Um, um, um Ah, novinha Cento, cento Calma aí Tem que prestar atenção mesmo, hein Deixa eu ver se vai Ó Ela vai ficar desta forma Ó Preste atenção aqui Ah, Janela Qual a outra costura que você pode fazer? Gente, ó Você pode pegar aqui, ó E fazer assim Essa costura aqui também Tá? Em vez de fazer adiante Você pode também fazer Assim, ó Desta forma Em toda Em toda ela Em toda a volta Sendo que aí demora mais Tá? Por isso que eu tô fazendo assim Ó Meu bico aqui Tem um bico aqui Aqui eu já posso pegar E fazer da outra forma também Ó Posso fazer assim também Até chegar Ó Ó O bico aqui Sempre tem que prender o bico, tá? Por acaso Sobra alguma ponta Corte Por gentileza Pronto Então Ela vai ficar assim Tá? Já me ajuda bastante A gente tira isso aqui Eu por meio Colaria tudo Mas Não Não vou colar Agora a gente pode tirar O alfinete Lembrando Que A gente vai O que? Vamos tacar Ó Spray de cabelo Pra que isso, Janaína? Para ficar durinho Uma coroa Durinha Tá? Aquelas coroas bem durinhas mesmo Então Aqui ela vai secar Tá, meninas? Então vou mostrar pra vocês também Outro processo Vamos estar precisando Eu fui lá na Conchichina Pegar Dois pedacinhos de feltro Gente, eu não tô acostumada a trabalhar com régua Tá? Mas aqui a gente vai trabalhar com régua Assim, senhora É assim, Janaína Ó Seis Por seis Ok? Dois pedacinhos Seis por seis Na hora do corte Você só vai fazer isso aqui Se você for ruim de fazer bola Gente, meu telefone tem vida própria Ele tá rodando E agora que eu fui perceber Não liga não Já vou endireitar Deixa eu só fazer essa bolota aqui Tá vendo? Ela tem que ficar maior do que a coroa Pronto Ela tem que ficar dessa forma aqui Ó Essa daqui já tá pronta, ó Tá ajudando? Então Essa daqui já tá esquematizada Pra eu fazer outra, tá? A minha ainda não tá seca não Porque eu não dei tempo pra secar Agora vamos Ó Antes de colar Veja bem Como é que tem que ser colocado Tá vendo? As bordas do Do feltro Tem que ficar assim mesmo Pronto Aí, ó Lá vai eu Meu Deus Vamos lá O processo é lento Vamos tacar ele cola quente Silêncio Paz Pronto Vem aqui Com todo amor e carinho Ó Só fazer isso aqui Que ela já vai Colar Entendeu? No feltro Vamos trabalhar com arte com meia Tá? Linha premium Pra tá fazendo Eu quero trabalhar com a meia em slim Tá? Então eu vou cortar uns Dezoito 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 Dezenove centímetros Isso é uma meia em slim Pronto Já deixo pronto também Tá? Porque agora a gente vai tá trabalhando com o que? Renda Amiga Com certeza Tu tem uma rendinha em casa, né? Ai, Janaina Eu não tenho renda Gente Dá pra fazer Sabe com o que tem? Eu acho Eu acho Não tenho certeza não Aquelas fitas de De voal Tá? Aqui tem setenta centímetros De renda Setenta centímetros Não vou Vou mostrar só pra vocês aqui Ai Que a gente vai usar dois pedaços Tá? Setenta centímetros Para Mira, mira Mira Pra meu produto estrangeiro Essa daqui tem setenta centímetros Que equivale a número nove E aqui O que que eu vou fazer? Eu Na hora que eu vou Dobrar ela Ó Eu deixo ela Assim Tá? Uma Em cima da outra Porém Dando esse espaço Porque eu vou Pegar E vou Costurar Aqui, ó Vou dar pontos Vou dar pontos Pequenos Mas não é aquele ponto Apertadinho, não Pelo amor de Deus Senão não dá pra puxar Tá? Porque eu quero fazer A bainha Da coroa É porque na minha cabeça Tá vindo o chapéu, gente Aí ela vai ficar assim, ó Essa daqui menorzinha E essa daqui de baixo maiorzinha Ó Finalizei ela todinha Presta atenção Na abinha Vou puxar aqui, ó O meu finalzinho Tá? Indireito ela Lembrando Tem que prestar atenção Essa parte daqui Pego a minha peça Parece que já tá Bem dizer Durinha Tem que deixar ela aqui Certinho Pra tá encaixando Aqui E nesse processo E a mão escorrega Tá? Peraí Tá escorregando Que tá aqui óleo de coco No cabelo Nas pontas Ó Boto aqui, ó Direito pra ver se tá certinho Dou uma apertadinha Tem que apertar Pra não deixar frouxo Que nem teu marido Aí do outro lado Tá? Ó Deixa eu endireitar Gente, taca a cola O suficiente Pra tá colando A coroa No feltro Tá? Dou uns nozinhos E vamos finalizar Aqui logo Essa pecinha A janela tá feia Tá horrível, né amiga? Agora a questão o que? De arrumação Por isso que Eu boto ela assim Pra depois fazer A colagem Tá bom? E se eu quiser Mudar ela no vídeo Fazer outra coisa Eu também posso Eu me permito Eu me permito Ó Vê aonde Tem muito Aí você vai espalhando Tá? Onde tiver muito Você espalha Aí tem que analisar Peças Essas coisas, né? A coisa de louco A gente tem que analisar A peça Agora você vem aqui Ó Tá vendo que tá solto? Você começa a tacar Um pouquinho de cola quente Ó Botou Vem, ó E aperta Isso você vai fazer Em toda a voltinha Tá? Ó Isso ela vai ficar Bem segura Coladinha Tá? Ó Bonitinha Por isso que a gente fez Os dois filtros, né? Vamos pegar agora Trinta centímetros Mais Trinta centímetros Que no total De gasto Com Isso aqui É De Um metro Tá? Essa daqui A gente vai botar Certinha Tá bom? E é só fazer O mesmo processo De fazer isso aqui Ó Lembre-se Não me dê Aqueles pontos largos Entendeu? Lá na frente Tá? Faz com calma Com todo carinho Pra dar certo Aqui eu finalizei Tá vendo? Eu deixei um espacinho Aqui dentro Que não entra nem meu dedo Mas entra uma caneta Hum Zana Tem um lápis aí Tem um lápis, ó Entra um lapisinho Tá? Gente Me vem hemorróida Na cabeça Por causa disso Meu pai de céu Olha Desde quando Eu comecei Sempre vem Esse estreco Na minha cabeça Tá? Esse aqui Por que que eu deixei Abertinho aqui? Pra ele encaixar Direitinho Aqui dentro Ó Pra ela ficar assim Gente O posicionamento Que eu tô gravando Eu bem dizia Eu quase não consigo Enxergar direito Tô cegueta Tá? Tá vendo? Eu não taquei cola Aí eu venho Gente Eu uso o que você tem Dentro da sua casa Eu tenho esse treco aqui Que eu nunca lembro o nome Tá? Aí É o que vai segurar A peça lá dentro Tá? Mas você usa O que você tiver Dentro da sua casa Use a sua imaginação Sua criatividade Tá? É o que eu tinha Aqui em casa Que eu falei Ah, vou utilizar Jogo aqui dentro Tá vendo? Tá aqui Cola quente Empurro Ela já vai Já vai colar Ah, eu achei um charme Isso aqui Ela já vai colar Já o A renda Aqui dentro Então quer dizer Não vai me dar dor de cabeça Vai ficar dessa forma Gente Se tiver glitter Se tiver glitter Também Eu preciso comprar glitter Queria fazer um negócio Pra vocês Se tiver glitter Também pode jogar Pra dar um charme Tá? Eu tenho Isso aqui Aqui em casa Que eu não sei o nome disso Ah, eu nunca sei o nome De nada Tá? Que aí eu vou separar Cinco desses Pra tá colocando aqui Outra coisa Janaína Eu não tenho isso Bota meia pérola Não tem problema Eu vou utilizar A pega mil Mas eu poderia Estar utilizando Também a cola quente Tá? Lembrando que é Pega mil Universal Gente Aí eu pego Meu palitinho de strass Prazer Pra quem não sabe Isso aqui é Às vezes é uma mão na roda Venho Já botei a pega mil Tá, meninas? Ó E vou Colando E apertando Pra segurar bem Aí agora É só pegar Nossa meia slim Tá? Tenta deixá-la bem retinha Brincadeira, gente Ó Eu deixo ela reta Pra colar Sendo que Na hora que eu vou fazer A colagem Eu não jogo assim Eu viro a peça Aqui Tá? E faço Isso aqui Eu faço isso Ela tá durinha Tá bom? É porque que eu faço isso Pra botar no meio Certo Agora sim Agora eu aperto Ó Vira ela de novo Pego aquele feltro Né? Taca-lhe cola quente Nele Pra fazer o nosso Acabamento Tá agarrando Tudo aqui E tento Posicionar Da melhor forma Possível Ó Viro de novo Pronto Aperto Pra secar E outra coisa Que a gente também Tem que reparar Aqui nessas voltinhas Tá? Ainda não tá seco não Deixa eu apertar aqui Nessas voltinhas aqui Se você fizer isso Você vai ver o que? Parece uma coisa Eu não vou nem falar o nome Tá? Pra não assustar vocês Aí vocês vêm com a cola quente Segura Deixa colar Vem do outro lado Parece uma boca de sapo Há, 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 há Sapo, perere, aqui Há, há, há Ó E faço isso E deixo colar Tá? Pra não correr nenhum risco De soltar E pronto Temos já Uma Coroa Facinho Pra mês-versário Que vocês podem Estar oferecendo Pra seus clientes Logicamente Que a gente tá trabalhando O que? Com a etiqueta Da Constanine Tá? Que eu vou deixar aqui na descrição Caso vocês queiram Eu falo que é courinho Tá? Essa etiqueta Me corrija Se eu tiver errada Eu chamo de courinho Ó Boto aqui Já tá com a minha marca Entendeu? Quem quiser que lute Pra correr atrás Pra mim achar Tá? Olha como é que fica super fofo Se quiser botar pérolas aqui, ó Em volta também Vocês podem colocar Manta de estraze É mesmo, né? Janela Você poderia Eu gosto de qualquer coisa Brilhosa, né? Gente Eu gosto de coisa Que chama atenção Posso também colocar Uma fileira de corrente De estraze Aqui, ó Posso botar É corrente de estraze? Não, gente Aquele treco Esqueci o nome Esse treco aqui Calma aí Posso botar também Volta Logicamente Não desse tamanho Entendeu? Pra chamar mais atenção Sendo Quanto mais você gasta As coisas Mais caro Fica a peça Então 15 reais Nessa peça Eu acho que já tá valendo Porque a gente Não gasta quase nada De fita De 15 a 20 25 Depende também, gente Entendeu? Depende de quanto Você quer cobrar Tá? Então é isso Eu espero que vocês Tenham gostado Gostando do vídeo Muito nosso tempo Tá bom? Grande beijo E fui Tchau 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 Tchau